Mano, você tem noção que eu separei 69 curiosidades, 69 curiosidades do Esquadrão Suicida. Vamos lá, vamos lá! Aê, Rô! Tá começando mais um vídeo, eu sou o Gabriel Guinan e dessa vez eu comecei a falar aqui, ó. Eu tava pensando, como eu tô fazendo esse especial aqui de muito tempo aqui, ó. Essa semana inteira de lançamento do Esquadrão Suicida, eu vou fazer um vídeo cada dia contando um pouquinho do Esquadrão Suicida. Em alguns vídeos diferentes. E o vídeo de hoje são 69 curiosidades sobre o filme. O filme do Esquadrão Suicida que estreia dia 5 de agosto, ou estreou, depende da época que você está vendo esse vídeo. E eu colhi o máximo de informações que eu pude sobre a produção do filme, sobre os atores e sobre tudo mais que tá rolando. Que rolou durante a gravação do filme. Pra poder fazer esse vídeo 100% legal e muito, muito informativo. Então vamos lá, vamos pra primeira curiosidade do filme. Esse filme era pra ter sido classificado como 18 anos. Tudo isso por causa do filme do Deadpool, né? Todo esse alvoroço que foi gerado por causa do filme de 18 anos. Com um pouco mais de violência, um pouco mais de sangue e tudo mais exposto assim na cara. Mas o filme acabou sendo classificado para 14 anos mesmo aqui no Brasil. O personagem Exterminador dos quadrinhos era pra ter aparecido nesse filme e ia ser interpretado pelo Joey Magnello. Mas acabou não rolando, uma pena. E por falar em Exterminador, muitos rumores indicavam que o Scott isso podia interpretar o Exterminador, né? Ou até mesmo o Dick Grayson como agente secreto ali, como se estivesse a mando do Batman andando por trás ali. Mas isso aí acabou sendo desmentido e ele é só um personagem criado pro filme mesmo e é só isso, infelizmente. O David Iyer, que é o diretor do filme, resolveu fazer esse filme do Esquadrão Suicida por causa da temática, né? Porque a ideia de trazer um mundo só com vilões era muito interessante pra ele, então ele resolveu fazer esse filme. A Warner foi meio que obrigada a lançar o primeiro trailer do Esquadrão Suicida porque o trailer meio que vazou na San Diego Comic Con de 2015. E ela viu que essa parada de internet, de lançar depois na internet ou nem lançar na internet, era um problema, né? E ela meio que foi obrigada a lançar o trailer que foi mostrado na San Diego Comic Con pra internet mesmo, pra tudo bem e todo mundo viu. E na San Diego Comic Con de 2016 ela já fez o contrário, né? Ela viu que ia dar merda mesmo, que ia acabar sendo vazado e ela soltou ao mesmo tempo na San Diego Comic Con e ao mesmo tempo na internet, como ela fez com Liga da Justiça, que eu já fiz um vídeo, aliás. O David Iyer cortou o cabelo do Jared Leto, do Jay Cortner e da Karen Fukuhara nesse filme, pra fazer esse filme, é maluco, né? E além disso também cortou um pedaço da sobrancelha da Margot Robbie, por quê? Porque, pra preparar os atores pro filme. É, o David Iyer parece ser meio um diretor maluco. E pra se preparar pro filme, o Jared Leto leu A Guerra dos Mundos do J.K. Wells, que eu não sei porquê, mas tá bom, né? Ele leu A Guerra dos Mundos. A maquiagem do El Diabo demorava 5 fodendo horas para ser feita, e depois foi reduzida pra 3 horas. Mano, é muito bizarro, porque são tatuagens falsas e demorou 3 horas para ser feita. 5 horas inicialmente, né? Mano, sério, 5 horas pra fazer umas tatuagens falsas. O Tubarão Rei inicialmente ia fazer parte do filme, mas o diretor não quis colocar um personagem todo em CGI, e acabou querendo usar o crocodilo no lugar. Adewaia Akinoa Akibaje, sim, esse é o nome do ator. Ele assistiu um vídeo real sobre um canibal japonês todos os dias pra se preparar pra viver o crocodilo. Isso que é fome pelo papel. A pele do crocodilo era pra ser muito mais verde, igual nos quadrinhos, né? Mas eles acabaram usando esse tom meio amarelado, que pra lembrar um pouco mais uma mutação. Foi uma escolha bem feita, esse amarelo realmente parece que o personagem sofre com aquele problema de pele. É porque o personagem nasceu com essa doença de pele no filme e tudo mais. Enfim, funciona muito melhor esse tom meio amarelado do que um verde super vivo. A maquiagem do crocodilo demorava 5 horas pra ser colocada. Viu como que a maquiagem do El Diabo não fazia sentido nenhum demorar 5 horas? Mas agora faz sentido a outra não demorar, porque a do crocodilo quer muito mais cheia de coisa e demorar a mesma coisa. Fô. Alô, alô, criançada! Tom Hardy inicialmente ia fazer parte do Esquadrão Suicida, ele ia viver o Rick Flagg. Mas ele acabou tendo conflito de agenda e acabou preferindo gravar o regresso com o Inharito, que é um puta filme foda, eu fiz até uma crítica, fica a dica aí. E o ator chegou a comentar que ficou bem triste por perder o papel, porque ele realmente queria fazer parte daquela equipe. Um parênteses legal, por essa curiosidade, é que o Tom Hardy já trabalhou com a DC, né? Ele já fez o Bane no terceiro filme do Christopher Nolan. O Luke Evans, o Bradley Cooper, o Mark Wahlberg, o Tom Cruise, o Joe Edgar, o Jake Gyllenhaal e o John Bernal foram todos considerados pra viver o Rick Flagg nos cinemas. Ah, e sabe a Amanda Waller? Sabe quem foi considerado pro papel? A Oprah. Sim, a apresentadora de TV é a Oprah. Beleza, você achou que tinha muita gente que foi considerado pro papel do Rick Flagg? Vamos lá pra lista imensa de atores que foram considerados pro papel do pistoleiro. O Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, o Daniel Craig, o Matthew McCaughey, o Johnny Depp, o Colin Farrell, o Keanu Reeves, o Oscar Isaac, o Jason Statham, o Idris Elba, o Matt Damon, o Joseph Gordon-Levitt, o Alexander Schra... Rask, que fez Tarzan. William McGregor, Robert Pattinson, Michael Fassbender, o próprio Joey Kinnaman que interpreta o Rick Flagg. E o John Renan foram todos considerados para o papel de pistoleiro, que acabou ficando com o Will Smith. Uma ótima escolha. E pra se preparar para o papel do pistoleiro, o Will Smith resolveu treinar, raspou a sua cabeça, resolveu treinar com armas de verdade, com soldados de verdade. E o cara ficou muito bom usando a R-15. Ele mesmo já falou que ele ficou muito bom mesmo. Cara, deve ser muito foda ser ator e poder ficar, tipo, ah, quero me preparar pra esse papel bom, o que eu vou fazer? Treinar com armas, é claro. Esse é o primeiro papel do Will Smith como um personagem da DC, mas ele disse que já foi cotado pra ser o Superman anos atrás. Cara, que maluco. A Margot Robbie e o Jared Leto não ensaiaram as suas falas durante as gravações. Tudo isso pra cena dos dois ficar ainda mais imprevisíveis, o que foi bem legal. O Ryan Gosling e o Matt Smith foram cotados pra viver o Coringa. Bom, se você acha o Coringa do Jared Leto estranho, imagina esse Coringa aqui. Imagina o Matt Smith como Coringa. Sério, olha essa imagem que eu fiz, essa montagem magnífica que eu fiz aqui, ó. Isso é feio. Os fãs tinham criado uma teoria maluca de que o Jason Todd era o Coringa, o que foi desmentido, muito obrigado, antes do filme ser lançado, foi desmentido pelo próprio David Ayer, o diretor do filme. Então se o cara falou, tá falado. O Jared Leto raspou suas próprias sobrancelhas pro Coringa dele ficar ainda mais perturbador. Uhul! Esse é o primeiro filme que não é do Batman, que vai ter o Coringa, olha que legal. A primeira imagem do Coringa lançado pra esse filme do Esquadrão Seicido foi pra comemorar os 75 anos do personagem. 75 anos do Coringa, de existência do Coringa nos quadrinhos. Mas o que não foi verdade, né? Porque a primeira imagem que saiu do Coringa foi uma imagem vazada do Jared Leto mostrando ele como Coringa pra uma pessoa aleatória. Se ele, ó, que bonitinho eu aqui, ó. E acabou vazando e todo mundo viu o Coringa dele embaçado antes disso. O Jared Leto chegou a comentar que ele se inspirou muito no Coringa daquela HQ Asilo Arkham, escrito pelo Grant Morrison, puta que foda. Se você nunca leu, tenta dar uma lida que é muito, muito boa. Tem a arte do Dave McQueen. E como o próprio Jared Leto disse, é um Coringa muito mais psicótico, sedutor e maluco. Mas o visual do Coringa, ele se inspirou em várias fases dos quadrinhos. Tem esse visual aqui que foi inspirado em The Dark Knight Returns, que é a HQ escrita pelo Frank Miller. Tem esse visual que é muito mais próximo dos Novos 52. Tem esse outro visual que é muito parecido com o do Alex Ross. E também tem aquele visual de cafetão maluco que, bom, ele se inspirou na vida. Esse filme vai estrear mais ou menos no aniversário de 50 anos do lançamento da série clássica do Batman de 1966, e que foi a primeira aparição do Coringa em live action. Olha que legal. Não é a primeira vez que a Amanda Waller aparece em live action. Ela já apareceu em outras vezes, e também já apareceu em um filme da DC, no Lanterna Verde. Pois é, ela apareceu naquela bosta de filme. Essa é a terceira versão em live action do Esquadrão Suicida. Sendo que a primeira foi lá em Smallville há muito tempo atrás, possivelmente você não se lembra. E a segunda foi em Arrow esses tempos atrás. E a CW foi proibida de dar continuidade ao Esquadrão Suicida em Arrow por causa do lançamento do filme. O David Jarre refilmou algumas cenas do Esquadrão Suicida, mas ao contrário do que a mídia dizia que era pra inserir mais humor, não, não foi pra isso. Foi porque ele ganhou uns troquinhos a mais ali, um dinheirinho a mais, podia investir mais no filme pra dar uma qualidade maior ainda pro filme. É, eu falei muito filme nessa frase. Merda. O diretor ainda citou que a parte final do filme foi a mais difícil de ser feita. E por falar em coisa difícil, lidar com o Jared Leto no set de filmagem realmente foi difícil, de acordo com todos os atores que participaram do filme. O cara incorporou o Coringa de verdade e ficou andando no set de filmagem como Coringa, como um palhaço bobo do caralho. Ele chegou a enviar uma caixa cheia de ratos vivos pra Margot Robbie, aí chegou, pegou uma caixa de balas e enviou pro Will Smith pra ele se preparar pro pistoleiro, e mandou algumas revistas pornográficas e brinquedos sexuais pra Karen Fukuhara. O que não faz sentido algum, esse cara tá maluco. Isso me faz pensar que o próximo cara que interpretar o Coringa, tipo, o Heath Ledger se trancou no quarto e ficou maluco lá. O Jared Leto começou a enviar coisa maluca pras pessoas. O que o próximo cara que interpretar o Coringa vai ter que fazer? Matar os atores no set? É só se for, porra. Você é que vai interpretar o Coringa no próximo filme. Para. A Viola Davis disse que não recebeu nada do Jared Leto, desses presentes malignos, mas o marido dela chegou a comentar que se ela recebesse, o Jared Leto ia tomar o que merecia. Porrada, meu irmão, porrada. E pra se preparar pro papel, a cara da Levine diz que escutou desde Nikkei até Megadef. Eu realmente não entendo esse tipo de preparação dos atores. Eu queria ser um ator pra entender. Além disso, o diretor ainda pediu pra ela que ela fosse pelada pra uma floresta à noite e uivasse como um lobo para a lua cheia. E ela fez isso. Só tem maluco nesse filme. Sério, só tem maluco. O Jay Hernandez também raspou suas sobrancelhas para fazer esse filme, para viver o El Diablo. Com isso, a gente totaliza três curiosidades sobre sobrancelhas. E esse filme que faz esse vídeo ficar maluco. E eu não trabalho com sobrancelhas, tá? Mas são curiosidades. E essa é a primeira vez que a Harley Quinn vai aparecer em live action em um filme. Já era pra ela ter aparecido no filme Batman Chained, que ia ser uma continuação do merda daquele filme Batman e Robin, que nunca foi pra frente. Ah, e legal, que se ela aparecesse naquele filme Batman Chained, sabe quem que ela ia ser? Ia ser a Harley Quinn, a filha do Coringa. Pois é, você acha que já tinha visto de tudo? Não. E pra quem não sabe, a Harley Quinn, Zell, a Harley Quinn, né, ela, assim, como um todo, vamos pensar na personagem em si, e ela já apareceu duas vezes em duas séries de TV, na Aves de Rapina e em Arrow, numa participaçãozinha especial. E a Margaret Robb e o Will Smith, eles pegaram uma maquininha de tatuagem, tatuaram no pessoal, no elenco do filme Squad, pra se lembrar do filme, pra lembrar como foi magnífico trabalhar durante esse filme maluco, que só tem gente doida, eu não canso de dizer isso. Ah, e a atriz também comemorou seu aniversário de 25 anos no set de filmagem, vestida como Arlequina. E o mais legal, o bolo dela eram vários gibizinhos da Arlequina. Mano, muito foda, eu queria, queria ter comido esse bolo também. A Margaret Robb nasceu dois anos antes da criação da Arlequina no desenho do Batman animado. A Margaret Robb teve que aprender a segurar sua respiração embaixo d'água pra gravar uma cena, e ela ficou cinco minutos embaixo d'água, com a respiração trancada. É tempo pra caralho, meu irmão, cinco minutos embaixo d'água, e a cena tem tipo um minuto de duração. Boatos dizem que o filme da Arlequina deve sair em breve com todo esse estouro em cima da personagem, mas a Margaret Robb diz que ainda não pode confirmar nada, e que não tá nem 100% confirmado que isso vai acontecer. A Emma Roberts foi considerada pra viver a Arlequina, mas ela recusou o papel educadamente pra estrelar a série Screen Queens. Mano, é tipo você ser um mendigo e recusar um milhão de dólares, tá ligado? Não faz sentido algum. E pra viver a magia, ou encantadora, seja ela como você queira chamar, foram consideradas a Brie Larson, a Megan Fox, eu não sei porque a Megan Fox foi considerada, tá? Mas a Megan Fox foi considerada. A Emma Stone, a Ellen Page, a Alicia Vikander, e até a Alexandra Daddario, cara. Mano, eles consideram tipo assim, as atrizes mais massas aí, vamos lá e vamos ver quem dá e quem não dá. Grande parte do filme se passa em Midway City, que é a primeira vez que vai aparecer nos cinemas, e que nos quadrinhos é a cidade da Mulher Gavião e do Gavião Negro. O diretor já comentou que todos os personagens ali tem uma personal vendeta pelo Batman, porque o herói foi responsável por a maioria daqueles vilões na cadeia. Então é legal isso aí, esse universo todo interligado que eles estão fazendo. E o Batman vai ser mostrado pela perspectiva dos vilões, ou seja, ele vai ser mostrado como um monstro super poderoso e que todo mundo tem medo. É a primeira vez que vão fazer isso, bem divertido. E por falar em primeira vez, essa é a primeira vez na história em que o Batman vai estar duas vezes no cinema em um mesmo ano. A gente teve Batman vs. Superman e agora Esquadrão Suicida. E também é a primeira vez que o Batman aparece em um filme que não tem seu nome no título. Olha que legal. Boatos diziam que o Lex Luthor ia ser uma parte principal do roteiro, mas isso aí acabou sendo desmentido aos poucos. E diziam também que o Flash ia aparecer durante o filme. O que é mais provável, que o Flash realmente apareça. Tanto que falaram, tinham confirmado, mas depois confirmado, não se sabe ao certo. Apareceu ou não apareceu? Você que veio do futuro aí, diga aí. Não se sabe quem é o vilão do filme. Tá, tudo bem. Todos eles são vilões. Mas você sabe quem o Esquadrão Suicida ia enfrentar. Essa é a primeira vez que a gente vai ver o Capitão Boomerang nos cinemas, mas não é a primeira vez que a gente vê ele em live action. A gente já viu ele na série do Flash. O Jared Leto é o terceiro ator indicado ao Oscar que vai interpretar o Coringa. É muito legal pensar que o Jared Leto hoje viu o Coringa nos cinemas e ele já fez um filme ao lado do Christian Bale, que já foi o Batman nos cinemas, tá ligado? Ele fez o Batman do Nolan. E o Jared Leto contrassenou com o Christian Bale em American Psycho. Ótimo filme. O Coringa móvel, ou o carro do Coringa no filme, é um modelo exclusivo do Infinity G35 Vader. Olha só que legal. O uniforme clássico da Alequina deve aparecer pelo menos duas vezes durante o filme. O Paul Dini, o criador da Alequina lá no desenho de 1992 do Batman, diz que o visual dela é otimista e promissor. Em 2009, um filme do Esquadrão Suicida tava sendo desenvolvido pela Warner, mas acabou sendo engavetado. E só agora, de certa forma, tomou vida novamente, tá? Não é a mesma coisa, não é o mesmo filme, não é a mesma ideia, mas enfim, Esquadrão Suicida agora é real. O David Allen assinou pra dirigir e escrever o filme em setembro de 2014, e em outubro de 2014 ele já tava escolhendo o elenco. O cara é foda, né? O filme tava mexendo tanto com a cabeça dos atores, e tava parecendo ser tão obscuro, que o diretor resolveu contratar um terapeuta pra acompanhar todo o elenco durante as filmagens. Cara, eu disse que só tem maluco ali? Esse é o primeiro filme baseado em quadrinhos compostos apenas por vilões. Mas foi o segundo filme a ser anunciado, que teriam só vilões, uma equipe de vilões. O primeiro foi o sexteto sinistro, que foi anunciado pela Sony, em que a gente teria os vilões do Homem-Aranha, mas que acabou nunca indo pra frente, acabou até sendo cancelado, né? E pra finalizar, esse é o terceiro filme do universo cinematográfico da DC, que já é composto por Man of Steel e Batman v Superman. 69, cara, 69 fatos, 69 curiosidades sobre Esquadrão Suicida, e eu agradeço você se você acompanhou até o final, eu peço que você deixe um curtir aí, e se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, pô, eu tô falando muito de Esquadrão Suicida aqui, aqui eu falo sobre quadrinhos, cinema, se você não conhece, muito prazer, seja bem-vindo, e é isso aí, não esquece de deixar seu curtir, comenta aí embaixo qual é o fato mais divertido, ou que eu esqueci de citar, às vezes eu esqueci de citar alguma coisa. Muito obrigado por assistir até agora, e tchau! Claro que os cachorros tinham que começar a latir justo agora, né? Só um minutinho pros cachorros pararem de latir. Cachorros! Vamos lá pra uma historinha rapidinho aqui nessa cena pós-crédito. Os cachorros aqui da rua, toda vez que eu tento gravar alguma coisa, eles resolvem fazer um complô contra a minha pessoa, e começam a latir sem parar. Eu não odeio cachorros, mas eles podiam não latir enquanto eu gravo, né? Seria legal. Eles pararam, muito obrigado. Por favor, lance Pokémon GO pra eu capturar todos esses cachorros aqui. Então tá, o vídeo começa agora. Mano, esse setup ficou fudido! Desculpa. Desculpa pra quem? Isso nem vai pro vídeo. Ah não, vai nos extras agora.